Cd pra tomar cachaça, meu irmão E pra tocar em todos os paledão, meu irmão Eita, papai Espelho, espelho meu Me diz por quê eu tô chorando Por alguém que não vale nada E que eu amava e tava me enganando Ela não valorizou nosso relacionamento Me iludiu, me feriu Me enganou todo esse tempo Ela não me amou, nunca teve sentimentos Quem ama não trai, com ela só perdi meu tempo Ela não me amou, nunca teve sentimentos Quem ama não trai, terminou foi livramento Mais um show com a qualidade Deivinho Cravações, Deivinho Cravações O Rei dos Paredões Espelho, espelho meu Me diz por quê eu tô chorando Por alguém que não vale nada E que eu amava e tava me enganando Ela não valorizou nosso relacionamento Me iludiu, me feriu, me enganou todo esse tempo Ela não me amou, nunca teve sentimentos Quem ama não trai, com ela só perdi meu tempo Ela não me amou, nunca teve sentimentos Quem ama não trai, terminou foi livramento Ave Maria Essa é pra tomar litrão Tomando cachaça Não mudo Não tem jeito Não ser romântico é esse o meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Nem mando flores com poemas de amor Eu sei que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas sai daqui, vou te levar Dentro do coração Guardar pra sempre A nossa história de paixão Agora eu quero ver, eu quero ver agora Essa foi a cara, viu? É bom lembrar Quando chega a deitar No travesseiro Não vá perder seu sono Com meu cheiro Pra não ficar sofrendo Outra vez É bom lembrar Que também eu tenho Os seus defeitos Mas mesmo assim te amei Sem preconceito Você é tudo o que eu Sempre sonhei Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Essa é pra bater com o rosa no paredão Não mudo Não tem jeito Não ser romântico é esse o meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Nem mando flores Nem mando flores Com poemas de amor Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que vou te levar Dentro do coração Guardar pra sempre A nossa história de paixão Agora eu quero ouvir Eu quero ouvir agora Essa pancada, viu? É bom lembrar Quando chega a deitar No travesseiro Não vá perder seu sono Com meu cheiro Pra não ficar sofrendo Outra vez É bom lembrar Que também eu tenho Os seus defeitos Mas mesmo assim te amei Sem preconceito Você é tudo o que eu Sempre enviei Quando fecho os olhos Ainda te vejo Aqui nos meus lençóis Na boca sinto ainda O gosto do seu beijo Estou pensando em nós Esse amor insano Que não faz sentido Maltrata o coração Pouco a pouco vou Pedendo o juízo De paixão Fotografia espalhada pela casa Aumenta o meu sofrer Aquele amor Que não faz sentido Aonde está você? Eu sei que esse cara Que tá do seu lado Não vai te amar Como eu te amei Gosta de alguém assim Se isso for pecado Eu peguei Se eu quiser chorar É por amor Se eu vivo a sofrer É solidão Teu cheiro ainda está no cobertão Teu verso tá no nome da canção Foi fácil pra você fugir de mim Difícil foi mentir pro coração E você põe embora E você põe embora e vai voltar E me tirar de bem da solidão Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guarda meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te esperar Não quero te perder Pra sempre vou te amar Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Fui fácil pra você fugir de mim Difícil foi mentir pro coração Que você põe embora e vai voltar E me tirar de bem da solidão Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guarda meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te esperar Não quero te esperar Não quero te perder Pra sempre vou te amar Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guarda meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te esperar Eu vou te esperar Não quero te perder Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Eu preciso estar aqui O que você fez Se for sofrer Se for sofrer Se for sofrer Se apaixonar Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou te esperar Se for sofrer Se for sofrer Se for sofrer Não deu valor Não deu valor Não deu valor No que eu sente Cuidado 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 Que se faz Se paga Aqui É a letra mais certa Do mundo O nosso amor O nosso amor O nosso amor Não vai ficar assim Se for sonhar Se for sofrer Se apaixonar E alguém magoar você Se for chorar Se for querer Vai se lembrar Que eu amo você Alô JTB Estourado E solteiro Para São Paulo Tiago Lanche E minha hipótese Matheus Aragão Do Rio das Frutas Lubal e Burg Tamo junto Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Chega de procurar A quem Não merece nem mais O meu sorriso Eu amei Eu amei Mas não tive O mesmo amor Que eu te dei Vou sair por aí Andar Vou gritar Que estou livre Eu não sou de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais Pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar Vou ficar também Pois compromisso Eu não quero Com nenhum outro amor E só Um beijar Sem me apegar A ninguém Mais um show Com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Eu amei Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Chega de procurar A quem Não merece nem mais O meu sorriso Eu amei Eu amei Mas não tive O mesmo amor Que eu te dei Vou sair por aí Andar Vou gritar Que estou livre Que eu não sou Mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais Pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso Eu não quero Com nenhum outro amor E só Um beijar Sem me apegar A ninguém Sem me apegar A ninguém Você deu pra tomar Graçaça, meu irmão Segura aqui a pressão, meu irmão Estourou, estourou É Quanto tempo mais Que a gente se deixou E que nosso caso O amor já acabou Me faz falta Ao seu amor Vem Prometa Nossa noite não serão as mesmas Esquece aquele frio que você passou Acabou O inverno Acabou Acabou E se por acaso eu não sorri Venha com jeitinho e faça um carinho em mim Que esse sorriso é só ter Agora não vai mais me procurar Agora nunca mais me procurar Que a brincadeira acabou Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer Um dia eu sei Tua saudade ainda vai ficar Ao ponto de você Se apaixonar Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer Um dia eu sei Tua saudade ainda vai ficar Ao ponto de você Se afavorar Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões É só pra tocar nos corações É Quanto tempo mais que a gente se deixou E que nosso caso amor já acabou Me faz falta o seu amor Me faz falta o seu amor Vem Promete nossas noites não serão as mesmas Esquece Esquece aquele frio que você passou O inverno acabou Acabou E se por acaso eu não sorri Venha com jeitinho e faça um carinho em mim Que esse sorriso é só ter Agora não vai mais me procurar Agora nunca mais me procurar Que a brincadeira acabou Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer Um dia eu sei Tua saudade ainda vai ficar Ao ponto de você Se apaixonar Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer Um dia eu sei Tua saudade ainda vai ficar Ao ponto de você Se afavorar